Quando você abre aqui o Asset Editor, esse vai ser um dos painéis principais. Quando você cai aqui, geralmente você cai diretamente no painel dos materiais, mas não é esse que nos interessa agora. A gente vai clicar aqui nessa engrenagenzinha, que é aqui que a gente vai trabalhar pra poder ver o quadramento de câmera do Output. Se você clica aqui nessa setinha pro lado, você vê uma relação de novas configurações do V-Ray. A gente vai entender o que vai ser importante pra gente ignorar o que não importa. A gente vem aqui, ó, Render Output. Quando eu abro essa aba do Render Output, você vai se deparar com essa primeira opção que é chamada Safe Frase. Essa é a opção que ativa ou desativa essas tarjas pretas. Pra que servem essas faixas? Basicamente, o que aparece entre as faixas é justamente o que vai aparecer na sua renderização. E tudo que estiver ocultado pela faixa não aparecerá na sua imagem renderizada. Ou seja, se eu clico aqui nesse ícone pra renderizar aqui no V-Ray, o que estiver entre essas faixas pretas é justamente a imagem que vai aparecer aqui no render. Sacou? Aqui dentro do próprio V-Ray, ele nos entrega uma série de enquadramentos já padrões da área de fotografia. Ele dá algumas pré-definições já existentes. Se eu tá o widescreen, que é esse mais horizontal. Você pode colocar quadradinho. O que é que faz a gente escolher um no outro? Quando você pega um lavabo, um lavabo geralmente tem proporções mais verticais. Então, quando você pega um ambiente que ele tem proporções mais verticais, não faz muito sentido você vir aqui e pegar um enquadramento de câmera horizontal. Porque você vai sempre estar pegando coisas na laterais que não são necessárias. Ou então você vai estar cortando elementos chaves no seu projeto. Não é muito mais interessante você pegar o projeto de cima a baixo. 4 por 3, quer dizer 4 de largura. Qual é a lógica dessa medida aí? É proporção. Primeira largura e segunda altura? Primeira largura e segunda altura. No caso, o lavabo seria melhor 4 por 5 por 3. Sim, sim. É porque é a única opção que tem a largura menor do que a altura. Entendi. Exatamente. Então, botando portrait, olha só. Aí sim a gente tem aqui um enquadramento muito mais interessante do que landscape. que estava antes. Entendeu por que serve isso? Se a gente tem, por exemplo, uma casa. Eu construí aqui uma casa que tem uma proporção muito mais horizontal. Pô, pra que eu vou querer landscape? Vou botar céu e terra como que é aqui. É muito melhor eu pegar aqui e colocar o landscape... Whitescreen. Whitescreen, não é nem landscape. É widescreen. E enquadrar aqui de forma mais harmônica o projeto. Ficou claro? Aqui, ó, você nota pelo próprio formato aqui das imagens no próprio Windows. E aí, de repente, você vê uma que tem um enquadramento diferente, que tá focando mais na linha mais vertical. A gente vê aqui um retângulo e uma horizontal mais vertical. Pois é. Horizontal é mais usada. Vertical é só quando você tem o alamento, assim, você tem um ambiente que é muito mais vertical, você tem um lavabo, você tem um closet, você quer dar um destaque pra uma lâmpada, você quer dar, assim, pegar mais o teto, aí você faz mais verticais. Mas é importante você ter esses dois olhares, porque quando você fizer esses enquadramentos, você vai ter sempre essas proporções. E aí, Legenda por Sônia Ruberti